Cabeça pra cima Isso aí, falando sobre a responsabilidade de ser filho de pastor, eu adoraria receber mensagens aí de filhos de pastores, de vocês, meninas, meninos, rapazes, jovens, como é que vocês se sentem, como é que vocês têm enfrentado essa realidade, muitas vezes crítica, porque acontece isso mesmo, né? Às vezes o filho do pastor, independente até de como o pastor trabalha essa coisa toda, mas ele é observado, ele é alvo de crítica, ele não deixa de ser um famoso, né? E para o bem ou para o mal, sempre fica aquele olhar de filho do pastor, ó, mas é o filho do pastor, né? Pode ser que alguns peguem com mais leveza, mas tem gente que pega pesado a beça, né? Que pega pesado a beça. Renato, fala um pouquinho pra gente, 12 maneiras para expulsar seu filho da igreja. Primeiramente, isso é uma ironia, né? Porque eu lembro que uma pessoa chegou e falou assim, pastor, como é que o senhor vai ensinar as pessoas a expulsarem seus filhos da igreja? Eu disse, meu irmão, olha só, isso é uma ironia, né? Na verdade, esse livro é ensinando as pessoas aquilo que elas não devem fazer. Eu escrevi esse livro porque eu comecei a perceber que o número grande de adolescentes e jovens, quando adentravam a universidade, acabavam se desviando. Influenciados pelo marxismo ou pelo ateísmo ou por uma série de conceitos, os quais eles não conseguiam lidar muito bem. E aí, pesquisando, eu cheguei à conclusão que entre 60% a 70% dos adolescentes vão embora. A culpa é de quem? Alguns dizem, não, a culpa é da igreja, né? A igreja não tem escola bíblica dominical, que capacite, que treino. Não, a culpa é do pastor. O pastor não tem dado ferramentas suficientes e tal. Ainda que a gente saiba que a igreja tenha, de certa forma, culpa em não capacitar e qualificar seus adolescentes para a vida, para o mundo, a responsabilidade principal é dos pais. E aí, os pais cometem atitudes e ações que inúmeras vezes contribuem para que os meninos e as meninas criem uma certa decepção com a mensagem do evangelho. Uma delas, ou uma das ações, é não desenvolver esse entendimento e essa compreensão de que a vida é para ser celebrada, de que a vida é para ser vivida, de que a vida é para ser festejada. Eu conto a história no livro de um menininho que pegou o seu travesseirinho de 5, 6 anos de idade e falou assim, mamãe, vamos embora para a igreja? E ela falou assim, mas por que ir para a igreja? Porque lá o papai dá atenção para a gente, o pai era pastor, né? Aqui ele não dá atenção, porque ele fica absorto, completamente envolvido com a igreja o tempo todo. Quando, na verdade, a gente precisa entender que quando você desenvolve essa espiritualidade dualista de igreja, que não tem nenhum tipo de relação íntima, profunda, de celebração com o filho, você dá passos significativos para que ele possa se afastar da comunhão da fé mesmo. Por quê? Porque a imagem que ele tem do pai é a imagem que ele vai transportar para Deus. O menino, quando está nessa fase de 5, 6, 7 anos de idade, é natural que ele olhe para o pai e veja o pai como um super-herói. Mas que super-herói é esse, né? Que não promove relacionamentos mais profundos, que não promove relacionamentos mais íntimos. Eu li um booklet, me faltou a memória, eu não lembro o nome do autor. Mas ele escreveu um livro que o título é o seguinte, Se eu começasse a minha família de novo, ele é um senhor bem idoso. E ele diz o seguinte, que se ele começasse a família dele de novo, uma das coisas que ele faria seria rir mais. E ele fala o seguinte, rir com os filhos. Olha que sacada dele fantástica. Ele diz o seguinte, ele diz que a infância, a adolescência, ela é marcada por momentos nevrálgicos, quer momentos de alegria ou quer momentos de tristeza. E que nós absorvemos determinadas datas e jamais esquecemos. Por exemplo, isso é um exemplo que eu gostaria de dar aqui, para os que viveram essa época. Em 1º de maio de 1994, se eu não me engano, foi uma data nevrálgica. Morreu Ayrton Senna do Brasil. Os que viveram aquela época, se você perguntar aonde você estava, quando você recebeu a notícia de que Senna tinha morrido, as pessoas vão lembrar o que estavam fazendo. Por quê? Porque aquela data marcou. Os estudiosos do comportamento dizem o seguinte, datas como essa, momentos como esse, onde se chora, onde se ri, são inesquecíveis. Então, quando você pega os filhos, a família, e vai com eles para uma semana de férias, e o que importa naquele momento é celebrar a vida, festejar a vida, rir, gargalhar, fazer guerra de travesseiro, ou seja lá o que for, isso vai marcar de tal forma a vida do menino. O problema é que a gente desenvolve esse tipo de espiritualidade capenga, e aí automaticamente os filhos vão criando uma imagem distorcida de quem seja Deus, e não querem saber de Deus. E o problema é que eles não são somente os filhos de pastores, não. Vai para toda a igreja. Para toda a igreja, porque o cara fala o seguinte, que eu não quero esse Deus general, despótico, ditadorial. Até porque talvez, às vezes, o exemplo do pastor passa para outros pais, ele é pai também, ou passa para outras mães, para a esposa do pastor. Exatamente. Então, isso faz toda a diferença. Então, pais presentes, pais que se relacionam, pais que investem em seus filhos, em tempo, em comunhão, em riso, pais que permitem serem corrigidos pelos seus filhos. Porque tem pais, às vezes, que se acham os donos da verdade. É verdade. Quantas e quantas vezes, os meus filhos chegaram para mim e disseram, pai, você está errado, e eu tive que vestir a carapuça e concordar com eles. Então, assim, o problema, Celeste, para eu encerrar esse momento, é que a gente estuda para tudo na vida. Se você quer ser médico, você quer ser engenheiro, você quer ser pastor, você gasta tempo estudando, mas ninguém se prepara para construir família, nem tampouco para ser pai. E aí, como diz o pessoal de hipocapia. A igreja também poderia ser atuante nisso. Poderia, mas não é. Não é. Por quê? Porque a nossa visão é totalmente distorcida. A gente até vê, né, já algumas igrejas com trabalho sendo desenvolvido no sentido de preservação, de formação de família, cuidar do matrimônio, cuidar dos filhos, etc. E realmente, eu acho que essas são coisas absolutamente fundamentais. E a gente tem que ter cuidado mesmo, porque se não tiver esse cuidado, a gente afasta. A gente afasta os filhos da igreja, a gente afasta outras pessoas, porque às vezes parece que ser crente é muito chato, né? Parece que ser... Quando na verdade não é. Quando na verdade a gente tem... Quando você desenvolve essa visão da integralidade, né? Por exemplo, você está aqui apresentando o programa, mas você está fazendo para a glória de Deus. Mas aí você vai sair com pessoas da sua família, e você vai rir, vai celebrar, vai festejar a vida. E vai fazer isso para a glória de Deus. O problema é que a gente departamentalizou. Não. Espiritual é isso. Mas se não for isso, não é espiritual. E aí a vaca vai para o prédio. Queria saber o seguinte, como que a igreja, muitas vezes vê o filho de pastor que ele não se envolve com o trabalho da igreja. Filho de pastor tem que trabalhar na igreja, tem que desenvolver atividades. Isso faz parte desse perfil, e até da questão do próprio ministério pastoral. Não é ruim? Na minha perspectiva, a igreja não tem que cobrar. Cada um é cada um, e cada um tem o seu chamado, a sua vocação específica para determinadas áreas. A igreja, às vezes, exige que a mulher do pastor seja a condutora e a diretora do trabalho feminino, ou o trabalho com criança. Ou que o filho do pastor seja líder de jovens, ou líder da música, seja lá o que for. Isso é inexequível. Isso não tem que acontecer. Cada um é cada um, cada um tem sua vocação, seu chamado diferente, e às vezes não tem. Vai servir como um membro comum na igreja, e tem que ser respeitado. E precisa ser respeitado. O problema é aquela visão, filho de pastor, pastorzinho tem que ser. E quem disse? É verdade? E eu também concordo totalmente, não acho que não é uma obrigação. E se faz, é porque aprendeu, porque tem um chamado, e que entende o que está fazendo. A pior coisa é quando você tem uma igreja que o filho do pastor tem um cargo só por ser filho de pastor. A igreja vai gerar um burburinho. Ela pode até aceitar, mas vai gerar um probleminha ali, um burburinho ali. E eu, uma das coisas que, meu pai nunca me forçou a nada, mas eu, por conta própria, eu sempre dizia, pai, eu só quero isso, isso ok, isso não, isso ok. E ele respeitava. Que bacana, né? Porque eu acho que é isso mesmo, a grande questão. O filho de pastor, ele precisa ser um crente. Em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Ele precisa aceitar Jesus, né? Isso não vem pela... Não é genético. Não é genético, não é a questão de paternidade. Ele precisa aceitar Jesus. E ao aceitar Jesus, ele terá prazer em trabalhar na obra. Como qualquer outro que vai servir aonde tiver que servir. Exatamente. Então, assim, ele pode servir como líder de jovens, mas pode servir como um auxiliar, apoiando. Assim, não existe essa prerrogativa de ter que conduzir ou de liderar alguma coisa. O que acontece, às vezes, foi o que você falou mesmo, né? O pai fala assim, meu filho tem que ser. Então, ele vai ser o líder do jovem. Joga o menino lá. O menino não tem vocação, não tem bom, não sabe falar, não sei nada. Ele é rejeitado. Mantém a Bíblia. E aí, o bicho pega. É, eu não resisto a fazer a comparação que eu já fiz anteriormente, né? O mesmo resultado de empresas familiares, por exemplo. Exatamente. Onde, de repente, o pai, porque é o dono da empresa, resolve que ele vai botar o filho em determinada posição, sem que ele tenha a habilidade, o dom, etc. O negócio vai falir. Exatamente. O negócio vai falir. E na igreja, isso também acontece. O trabalho não vai fluir, porque o que importa é a unção, é o chamado, realmente, como você está colocado. O dono do Walmart, eu tenho até um exemplo nele, que ele diz o seguinte, que quando as filhas dele eram adolescentes, ele colocou elas para trabalharem como caixa do supermercado. E elas trabalharam por algum tempo como caixa do supermercado. Para quê? Para que no dia que elas assumissem o cargo, não porque elas são filhas do dono do Walmart, mas porque elas galgaram espaço. E elas chegaram lá. Elas chegaram lá. E eu acho que se o pastor tem o sonho de ver o filho dele no ministério, acho que não é errado, mas ele também não deve forçar, ele pegue o filho dele e coloque para trabalhar como qualquer outro jovem, como qualquer outro adolescente na igreja, e com o tempo, se ele tiver o chamado, ele vai desenvolver. Mas você percebe o seguinte também, é um tema para um outro debate até, mas há uma diminuição vocacional entre a juventude. É. Em parte, essa diminuição vocacional da juventude se deve a uma visão estereotipada e errada que a igreja estabelece para o jovem. Então, você vê hoje o número de pessoas entrando no seminário é menor, você vê o número de pessoas vocacionadas ao campo missionário é menor, e isso se deve, em parte, a essa visão adoecedora que a igreja impetrou sobre parte da juventude, que fala assim, eu não quero isso, eu não quero isso para a minha vida, eu não quero viver a vida dessa maneira, isso aqui é uma loucura, eu não estou disposto a viver isso. Então, a gente precisa repensar muita coisa, né? Inclusive, essa própria visão, como lidar com essa questão da juventude, porque hoje é nítido que há um decréscimo de jovens que se dizem vocacionados ao chamado, né? E muitos não querem saber de nenhum tipo de envolvimento por causa dessa pressão esquizofrênica por parte, às vezes, da igreja. que faz com que se tenha mesmo a distorção de não viver para Cristo, né? Mas viver dentro de dogmas, de princípios religiosos, de um monte de baboseira, que não servem para nada, que não levam para nada, né? Exatamente, é. E, enquanto atentam para baboseiras, elas deixam de viver o evangelho pleno de Cristo, de, para usar a nossa expressão de hoje, viver para a glória de Deus, né? Que é o que é o mais importante. Sendo filho de pastor, não sendo filho de pastor, mas sendo um crente. Que, sendo filho de pastor, até chega a ser pastor por total vocação, né? Eu vou aí para o nosso último intervalo e a gente volta já já para as considerações finais de vocês, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima Eu quero mais, mais, alegria Mais, mais, boas novas Mais, mais, paz de Deus pra mim Mais, mais, paz de Deus pra mim E a gente volta já para as virtual pessoas Eu quero mais E a gente volta já para a comunidade Eu quero mais Eu quero mais